Jesus levantou a cabeça e observou aquela multidão. Na verdade, Jesus não ia fazer nada, porque o objetivo de Jesus ter saído daquele lugar, daquele recinto que ele estava pregando, era descansar sua mente. Ele estava muito cansado. Então, Jesus não tinha o objetivo de pregar. Mas Jesus olhou para aquela multidão e observou que aquela multidão era como que ovelhas desgarradas, sem o quê? Sem pastor. E Jesus, olhando aquela situação, Jesus se compadeceu, mesmo cansado, mesmo assim... O que mais? Exausto. Mas Jesus disse, eu vou até aquela multidão. Jesus se aproxima daquela multidão. E Jesus começa a trazer ali uma mensagem para aquela multidão. Só que aquela mensagem passou para outra mensagem, e outra mensagem, e amanhã foi indo embora, a tarde foi indo embora, e já chegava o sol no ocidente. O sol já estava se pondo. Sabe, queridos, depois de um dia de labuta, de trabalho, seja em que esfera, é, é cansativo. É cansativo. E Jesus ali, além dele estar cansado, os apóstolos cansados, mas Jesus percebe que aquela multidão também estava... Estava o quê, queridos? Cansada. Exausta. Então os discípulos se aproximam de Jesus e fazem o seguinte pedido para ele. E dizem assim, mestre, chega de labor por hoje. Chega de pregar por hoje. Nós não aguentamos mais. Nós estamos exaustos. E a multidão também está exausta. Diante dessa argumentação dos apóstolos, Jesus, ele faz a seguinte pergunta para eles. Então me faça o seguinte, meus queridos apóstolos, dá-lhe de comer. Dá-lhe de comer. Eles estão quase desfalecendo de fome. Dá-lhe de comer. Queridos, aquilo foi muito duro. E talvez Jesus pergunte para você hoje aqui. Você tem condições hoje de operar um milagre nessa magnitude? Você tem condições de orar para que alguém seja curado de uma enfermidade? Os apóstolos que andavam com Jesus, não teve condições espirituais de fazer aquele milagre naquela magnitude. Queridos, ali se tratava de 5 mil homens, fora mulheres e o quê? e crianças, eu quero dar uma, abrir um parênteses aqui, dizer o seguinte, alguns teólogos sem futuro, deixa eu ficar só no sem futuro, andam dizendo por aí que não existe duas multiplicações de pães. porque os outros evangelhos, João, ele trata apenas de um, mas os outros evangelhos, trata Mateus e Marcos especificamente, trata de dois eventos. eventos. Veja, a multidão aqui de João é quantos? 5 mil homens, fora mulheres e crianças. A multidão lá de Marcos, se trata de 4 mil pessoas, e não mais de 5 mil pessoas. O público que Jesus está inserido aqui em João 6, era estritamente judeus. O público do outro milagre que Jesus fez, era apenas de gentios. Ok? Vejam, a sobra dos sextos aqui de João, foram quantos sextos? Doze sextos. A sobra dos sextos lá de Marcos, foram sete, sete sextos. E a palavra, para fechar aqui esse parênteses, a palavra usada para sexto, em Marcos é ocópios, que quer dizer sexto grande. Sabe que tamanho era esse sexto? Cabia uma pessoa. Amém, igreja? Então, se algum teólogo sem futuro está lhe ensinando que é um milagre apenas, diga que ele é o quê? Mentiroso. Porque são quantos? Dois milagres. Amém, igreja? Fecha o parênteses e vamos voltar. Então, Jesus estava ali perante cinco mil pessoas, fora crianças e mulheres. E faz a pergunta, vocês não têm condições de dar de comer para eles? Então, eu quero apresentar nessa manhã quatro soluções para alimentar uma multidão como esta. A minha pergunta é para vocês, vocês têm uma outra solução para alimentar cinco mil pessoas? Alguém aqui tem uma outra solução? Alguém se habilita a dizer uma solução simples? Por mais simples que seja, você gostaria de dizer uma solução? Tem alguém que dá uma solução? Não? Então, vamos para as quatro que eu destaquei. Tá? Aqui, vamos ler o texto. Vamos lá. Eu não quero ler todo o texto, eu quero ler um texto específico. Tá. Vamos fazer o seguinte. verso 7. Beleza. Vamos começar aqui então com o verso 7. Né? Primeira solução. Ok? A primeira solução dos apóstolos foi a seguinte. Ellen White diz que os apóstolos se reuniram e chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, só tem uma solução. Aí Jesus disse, qual é a solução? Vamos dispensar a multidão. Então, às vezes, irmãos, nós como igreja, e principalmente a igreja adventista do sétimo dia, nós somos exigentes com muitas coisas, mas muito exigentes. Nós queremos boas pregações, não queremos? Nós queremos boa música, bons programas, bons líderes. Os líderes precisam ser infalíveis. e às vezes, irmãos, para comodismo de alguns, às vezes, nós dispensamos as fileiras de pessoas que vão para o céu. E nós, porque nós, na nossa configuração, gostaríamos que aquela pessoa que está chegando viesse em uma caixinha de presente. É ou não é? aquela caixinha, sabe? Que o presente já vem pronto, configurado para o pastor Laésio. Né? Nós somos assim. E os apóstolos não eram diferentes. Nós sempre buscamos a solução mais rápida que beneficia o nosso ego. Nós não queremos ter trabalho. e os apóstolos também não queriam ter trabalho. Por isso que a solução primeira deles foi o quê? Dispense a multidão. Mas eu quero deixar um texto para a amada igreja nessa manhã. Jesus disse assim, aquele que vem a mim, complete a igreja, completa a igreja, de modo algum que lançarei fora. Cumpra esse texto como cristão em sua vida. Que o pastor Laésio vai procurar cumprir também. Amém? Quero falar agora da segunda solução. A segunda solução é uma solução mais talvez concreta no sentido. Foi a solução de Filipe. Filipe chegou para Jesus e disse, Senhor, nós precisamos comprar alimento para o povo. Precisamos comprar alimento. E para isso, Senhor, Filipe fez lá um cálculo. Fez um cálculo. A sua tradução fala aí de talento, não é isso? Quantos talentos Filipe propôs de compra para os pães? Duzentos talentos. Isso quer dizer duzentos dias de trabalho de um trabalhador comum. Duzentos dias de trabalho. Mas Filipe olhando, analisando, aí ele percebe e diz, não, Senhor, nem duzentos talentos de trabalho ainda é suficiente para que, igreja? Para alimentar a multidão. Querida igreja, nem sempre o dinheiro é a solução de todas as nossas necessidades. e se você busca no dinheiro a solução para as suas diversas felicidades, você está no caminho errado. O dinheiro, ele não foi, não é e nunca será a solução na sua totalidade para aqueles que querem ir para o céu. amém, igreja? E não busque essa solução, não busque. Eu quero falar ainda da terceira solução proposta pelos apóstolos a Jesus para alimentar aquela multidão. Agora eu falo de um outro apóstolo, quem é? Já descobriu aí, moce? quem foi que disse André? Amém. Irmã Leda, né? Não esqueci do nosso pôr do sol debaixo daquela garoba, não. Então, querida igreja, André chega com a solução na mão. Sabe, eu quero dar um destaque aqui a André, o apóstolo André. André Maxwell não era aquele homem, não é aquele homem que tem um destaque nos evangelhos. Você não vê o nome de André sendo destacado nos evangelhos. Aliás, não há nenhum livro escrito por André. Mas eu quero dizer que na biografia de André há coisas extraordinárias, lições extraordinárias para a nossa vida cotidiana como cristão. entre elas eu quero dizer o seguinte, destacar aqui nesse contexto que estamos. André nunca esperou alguém dizer para ele assim, vai lá André e faz isso. André nunca esperou a igreja alguém pedir para ele fazer alguma coisa. André foi aquele homem não das multidões, mas do corpo a corpo aquele homem que ia ali que proclamava o evangelho corpo a corpo um verdadeiro discípulo um verdadeiro discípulo inclusive discipulou seu irmão Tiago amém igreja? Mas André a bíblia não relata não especifica como é que André encontrou aquele jovem no meio daquela multidão mas o fato é que André encontrou e André traz então ali perante Jesus aquele jovem com cinco pães e o que mais? Detalhe aquele milagre de Marcos não é cinco pães quantos pães? Sete pães e não especifica os aliás os peixes não especifica os peixes aliás é um inverso lá ele não especifica e é menos a quantidade então queridos André traz ali aquele menino e traz ali aqueles cinco pães com aqueles dois peixes e André olha para Jesus e diz assim Senhor o que eu encontrei na multidão foi esse jovem com esse lanche que a sua mãe havia produzido agora algo é interessante que aquela multidão queridos estava prestes a entrar em uma das maiores festas judaicas qual é a festa mais tradicional do judaísmo a páscoa estava perto próximo de chegar a páscoa e aquela multidão ali eram peregrinos eram pessoas que estavam vindo de diversos lugares de diversos países e aquele jovem também vinha para páscoa e a sua mãe vendo que era dias de percurso coloca ali aquele lanche para ele e então queridos ligado a solução de André eu entro aqui com a quarta solução amém a quarta solução é daquele que não pode falhar amém quando tudo falha mas Jesus não falha amém querida igreja a quarta solução não veio das mãos de homem comum veio daquele que nunca que nunca falha igreja o seu salário pode falhar o alimento na sua casa pode falhar pode chegar doença pode chegar desemprego o seu carro pode quebrar tudo pode acontecer porque aqui sobre a face dessa terra tudo é passageiro tudo é vaidade tudo falha mas Jesus nunca falha amém igreja Ellen White diz que na verdade quando Jesus fez aquela pergunta para os apóstolos que perguntou assim dá-lhe vocês de comer e que eles trouxeram essas soluções Ellen White diz que Jesus estava apenas testando a fé dos apóstolos sabe querida igreja Jesus toma aqueles pães em suas mãos dá graças ao todo poderoso e não se sabe como mas aquelas quase 10 mil pessoas são alimentadas amém igreja é intrigante porque mais adiante desse mesmo capítulo você vai perpassando aí Jesus termina toda aquela sua realização aquele milagre incomum e Jesus se despede e vai embora para outra mais mas sabe querida igreja quando Jesus transforma aqueles pães em muitos pães Jesus estava dizendo para aquela multidão que estava ali presente entre ela o pão que desceu do céu amém mas aquela multidão não entendeu aquela multidão entendia que elas deveriam ser fartas fisicamente e aquela multidão segue Jesus segue Jesus para outra margem chegando lá Jesus usa palavras duras para aquela multidão Jesus diz vocês não querem saber do pão que desceu do céu vocês só querem saber de ser saciados o seu estômago mais uma vez Jesus diz assim eu sou o pão que desceu do céu sabe Jesus como pão que desce do céu não fermenta na nossa na nossa vida igreja Jesus como sublime pão que desce do céu não vai deixar nós com fome Jesus sacia todas as nossas necessidades lembra quando Jesus cura aquela mulher com doze anos de enfermidade Jesus cura fisicamente e também espiritualmente e eu desejo que nessa manhã você receba em sua vida o pão que desceu do céu porque esse nunca falha amém igreja quantos aceita nessa manhã o pão que desceu do céu Jesus Cristo amém louvado seja o nome de Deus amém igreja nós vamos agora sair para o nosso lava pés é os anciãos com os diáconos vão coordenar para que seja bem organizado não haja tumulto tá e ao chegar ali se tivesse uma caixinha de som para colocar aí na janela alguma coisa para ter música para a gente cantar irmãos a gente não pode ir para esse momento é um momento sublime tá é um momento de perdão é um momento que simboliza humildade é um momento de regozijo porque vai vai haver reconciliação entre o pecador e o pecador entre pecadores e aquele que não tem pecado amém igreja então vamos alegremente sair agora para esse nome para esse momento em nome de jesus amém vamos ficar em pé oremos amado amado e bondoso deus obrigado porque o senhor trouxe para nós o pão do céu jesus cristo para nossa vida pai 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 nesse momento em conformidade com a tua palavra em apelo direto de teu filho jesus para que nós fizéssemos isso em memória dele até que ele voltasse nós vamos sair agora para esse lava pés se há aqui pai alguma pessoa que está desacordo uma com a outra pai que ela procure procure essa pessoa pai dê força para ela para que ela se reconcilie e que elas lavem os pés umas das outras para tua honra e para tua glória senhor nós rogamos essas bênçãos em nome de jesus amém